Música Maria A 13 de maio, na cova da iria No céu aparece a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A Mãe de Mãe é chama em querida Compadecida do povo teu E já o mundo inteiro te venera E considera o amparo seu Os teus filhinhos, quais passarinhos Em meigos ninhos querem cantar Ó Mãe de Deus, nos versos seus Como troféus no céu trinar Avante, nove, esta Mãe querida Compadecida do povo teu Amém Amém Amém